Vem aqui na Giga, aqui você vai realmente economizar. E esse mês, você que está assistindo o Interior Shop, preste bem atenção, é mês de aniversário aqui da Giga. E você fazendo as suas compras, você além de economizar, vai encontrar mais grandes promoções. São mais de 50 mil itens esperando por você todos os dias com novidade, todo dia chega novidade e todo dia tem uma promoção nova para você. E ó, deixa eu falar uma coisa, aqui você vai encontrar tudo, tá? Tem utensílios domésticos, aqui você tem a linha de brinquedos para criançada, tem a linha de jardinagem, aqui também você vai encontrar a linha. Tem panelas, tem copos, por exemplo, aqui nesse corredor, tem a linha de prataria. E olha, muita, mas muita diversidade e facilidade também na hora de você fazer seu pagamento, porque aqui você pode utilizar o seu cartão de crédito. São quatro lojas, tá? Na José Fos 429 em Presidente Prudente, na Nita Garibaldi no centro de Aracatuba e duas lojas em São José do Rio Preto. Lá na Bernardino e também na Voluntários de São Paulo. Giga, aproveita, é mês de aniversário, quem economiza é você.